Um outro erro que é muito comum é aquela dor que dá quando você percebe que passou-se 20 dias, 30 dias, e você não encostou no seu instrumento, e aí você vai passar 8 horas daquele dia tocando para compensar esse tempo perdido. Então tem dois problemas aí. Um é que você não vai se desenvolver, mesmo que você estude 30 horas em um dia, passe 30 horas estudando, é diferente de você estudar uma hora por dia durante o mês. Então é aquele lance, mais vale você comer um pé de alface por dia, distribuído no mês, do que você comer uma horta em um dia só. Eu fiz uma troca aí do bife do boi, porque eu não como boi. É melhor você estudar 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, do que você sentar em um único dia no mês e estudar 3, 4 horas. Isso vai, o primeiro problema é que você não vai se desenvolver tanto, você vai se cansar e você pode se lesionar. Então é uma coisa que você não está acostumado.